Oi galera, é mais um vídeo rapidinho aqui, pessoal, vamos fazer um vídeo personalizando o boné na prensa plana, né? Aqui, ó, então se ligue aí, vou mostrar pra vocês Ó, ajeitar o boné aqui, ó Aí pessoal, o vídeo foi rápido ali, ó, mas dá pra personalizar o boné na prensa plana, usando a toalha ali de apoio Depois eu vou fazer o vídeo mais completo pra mostrar pra vocês, mas só, o vídeo aqui é só pra mostrar mesmo que dá certo, beleza? Olha aqui, ó Fica Fica bom